Confirme se você é humano. Preencha os caracteres abaixo. O que você vê nesta imagem? Você certamente já se deparou com algumas dessas perguntas ao tentar inserir um comentário, preencher um formulário ou se cadastrar em algum site na web. Foi assim por anos, mas percebeu que isso está sumindo, ou pelo menos aparecido com menos frequência pra você? E isso é bom ou ruim? E o que isso tem a ver com a sua privacidade na web? É o que você vai descobrir no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ao CyberDeath, lugar onde você aprende sobre privacidade e segurança digital. Estes desafios, que aparecem na página web, receberam o nome de CAPTCHA, um acrônimo de, numa tradução direta, teste de tour em público completamente automatizado para a diferenciação entre computadores e humanos. É um tipo de medida de segurança de sistema conhecido como autenticação por desafio e resposta. O objetivo do CAPTCHA era proteger sites e serviços na web contra spam, bots e descriptografia de senhas por força bruta. Usando para isso um simples teste para provar se aquele usuário é um ser humano ou um computador tentando invadir uma conta protegida por senha ou tentando criar contas de forma automatizada. Mas a ideia por trás do CAPTCHA não é nova. Surgiu na década de 50, com o matemático, cientista da computação e pai da computação moderna, Alan Turing, que propôs um teste que tinha como objetivo identificar se um computador era inteligente ou não. O método, que posteriormente ficou conhecido como teste de Turing, consistia em uma conversa entre dois seres humanos e um computador, cada um em um ambiente isolado. E quando o mediador não conseguia identificar qual dos três era um computador, isso implicaria que o computador foi aprovado no teste. Portanto, o CAPTCHA funciona como uma espécie de teste de Turing reverso. Ou seja, a própria máquina propõe uma questão que, presumivelmente, somente um ser humano será capaz de responder corretamente. Daí vem o termo RECAPTCHA, que foi designado, no início dos anos 2000, na Universidade de Carnegie Mellon. Na primeira versão do programa, esse teste consistia no seguinte. Você precisava informar quais eram as palavras distorcidas e embaralhadas que apareciam na tela. Se elas fossem corretas, ok. Suponha-se que você era um humano, já que programas ainda não eram capazes de decifrar isso nessa época. Agora, o que você talvez não saiba é que parte dessas palavras eram trechos de livros, escaneadas de livros físicos. E, durante todos esses anos, preenchendo CAPTCHAs, você, na verdade, estava ensinando programas de computadores a decifrar palavras ilegíveis retiradas de textos de livros antigos. Ao responder quais eram as palavras corretas, nos bastidores, uma inteligência artificial aprendia a entender diferentes formas e estilos de símbolos e em vários idiomas. E acredite, isso foi extremamente útil para a humanidade, pois desta forma foi possível digitalizar bibliotecas inteiras de livros. A startup que desenvolveu esse mecanismo em 2007, na Universidade de Carnegie Mellon, foi adquirida pela Google em 2009. E apenas em dois anos após a aquisição desse mecanismo, a tecnologia digitalizou todos os arquivos do Google Books e do The New York Times. Não há dúvida que todos eles são repositórios de informações valiosas para a humanidade. Cada um de nós, que usamos a internet nos últimos 15 anos, ajudamos nesse processo. Porém, conforme a tecnologia evoluía, as inteligências artificiais já eram capazes de ler textos especificamente distorcidos com uma precisão de até 99%. Então os testes foram ficando cada vez mais difíceis, ao ponto dos usuários terem dificuldade para se autenticar em suas contas por não conseguirem decifrar aquelas palavras. Consequência, isso já não era mais eficaz para combater invasores e só atrapalhava a navegação dos usuários. Então, lá por volta de 2014, os captchas com palavras começaram a ser substituídos por quebra-cabeças com imagens. Mesmo você que é mais jovem já deve ter visto muitos por aí. E assim como na versão 1 do Recaptcha, este tinha o mesmo propósito. Aprendizado de máquina. Humanos ensinando máquinas. Desta vez, ensinar programas a reconhecer imagens. E você deve ter percebido que a maioria das imagens eram relacionadas a trajetos urbanos. Fotos de semáforos, hidrantes, placas, faixas de pedestre e tudo mais. Pois é, estávamos ajudando o Google a treinar seus carros autônomos para identificar com precisão tais objetos. Bem como melhorar um dos seus principais produtos, o Google Maps. E assim continuou até recentemente. No entanto, assim como aconteceu com o desafio de palavras, identificar imagens já não era um grande desafio para as inteligências artificiais. Além de, é claro, continuar sendo um inconveniente para os usuários. Outro ponto é que algumas empresas um tanto obscuras ou mesmo hackers estão pagando pessoas para resolverem captcha. Nada como incentivo para as pessoas fazerem qualquer trabalho chato. Com isso, os invasores estão sempre aprimorando seus bots para conseguir burlar os desafios do recaptcha. Foi então que em 2019 o Google implementou o recaptcha de terceira geração, ou recaptcha versão 3. E assim que ele foi lançado, espalhou-se por mais de 650 mil websites. E qual é a grande inovação do recaptcha 3.0? Não há imagens e nem quebra-cabeças. Agora o recaptcha sabe que você é um humano com base no seu comportamento. Bem, e como essa coisa funciona é que levanta uma série de preocupações em relação à privacidade. Você continua fazendo o mesmo que fazia antes, acessando sites, criando contas e preenchendo formulários na internet. Mas nada surge. Não há nenhum captcha a preencher. Não há nenhum quebra-cabeça a resolver. Porque agora, tudo acontece nos bastidores. O recaptcha precisava continuar evoluindo para garantir a experiência mais deliciosa do usuário. E agora estamos levando-o ainda mais. Você pode ver? Claro que não. É invisível. É invisível. Há um teste secreto sendo executado constantemente em segundo plano, tornando este capture praticamente invisível. Se quem acessa um site for um robô, tentará clicar muito rápido, rolar a página abruptamente ou digitar parágrafos de textos em segundos. Então, um teste padrão irá aparecer. I'm not a robot. Ou eles farão um teste com um quebra-cabeça de imagens, como de costume. Se o robô errar, o recaptcha vai analisar este comportamento e classificá-lo como de alto risco. Ou seja, um potencial usuário não humano e um mecanismo anti-spam derrubará a conexão. Agora, se o visitante for um humano, há duas opções. Primeira opção, o Google já coletou informações suficientes sobre o padrão comportamental deste indivíduo e o classificou como humano, direto. E a segunda opção, o Google ainda não tem informações suficientes sobre este indivíduo para determinar qual é a probabilidade dele ser humano ou não. Se este usuário é você e caiu na primeira opção, lamento dizer, o Google já é capaz de distinguir você de milhões de usuários. Ele sabe tanto sobre o seu comportamento que conhece até a sua biologia, o que o torna único, e pode identificá-lo onde estiver, caso continue mantendo os mesmos hábitos. Na segunda opção, o Recaptia coletará o máximo de dados sobre o comportamento deste usuário, com base em uma série de parâmetros que ele compartilha pelo navegador ou através da página que ele está acessando naquele momento e enviará ao Google. A partir desses dados, será gerado um hash, ou seja, um código associado a este comportamento e a este usuário, e um teste de autenticação será gerado pela Recaptia. Se você acertar o teste, há uma grande possibilidade de você ser humano, mas significa também que o Google associou mais alguns bits de informação ao seu respeito. E com o tempo, você será indistinguível, não só de robôs, mas também de qualquer outro usuário na internet. Sim, estou dizendo que o novo Recaptia é mais uma ferramenta de rastreio do Google. Eu sei que existe toda uma preocupação com segurança e conforto dos usuários, mas na prática, nem o esforço é dado na direção oposta de se obter uma solução, cujo foco não seja rastrear os usuários. Trocar um pequeno inconveniente por um coletor de impressões digitais ao navegar na web me parece um tanto conveniente. Não sei você, mas eu ainda prefiro resolver quebra-cabeças inconvenientes e ajudar máquinas a resolverem problemas que os humanos ainda precisam resolver, do que fornecer a minha biometria comportamental ao Google. Parece uma escolha bem simples pra mim. Tá, eu entendi, Anderson. Mas é possível impedir o Recaptia? Como impedir que esse sistema colete dados sobre mim e me rastreie pela internet? Primeira coisa, captias são até o momento a melhor opção contra invasores. Portanto, sites precisam se proteger destes atacantes, caso contrário, a segurança e a estabilidade do site ou da aplicação poderá ser comprometida. Portanto, se você realmente precisa usar um site ou uma aplicação e ele usa o Recaptia, é muito provável que você seja infernizado com os puzzles e talvez tenha até a sua conexão barrada a usar, acessar esse site, essa aplicação. O ProtoMail, por exemplo, utilizava o Recaptia, mas após uma série de questionamentos dos seus clientes, eles resolveram mudar para o concorrente, o Hcaptia. Claro, isso é terrível para a privacidade, porém evita, por exemplo, que o servidor do ProtoMail não seja bloqueado pelos principais filtros anti-spam e o seu e-mail acabe caindo na caixa de spam do destinatário. Uma solução, nesse caso, é migrar para os concorrentes que não usem o Recaptia ou adquirir uma conta paga. Você pode pagar com o Bitcoin sem ter que associar a sua identidade e, assim, será capaz de criar muitas contas de e-mail no ProtoMail sem ter que se preocupar com o Recaptia. Mas é possível impedir o Recaptia direto no navegador, restringindo a execução de JavaScript. Uma forma simples de você verificar se aquele site tem Recaptia é verificando o código fonte da página, sem usar nenhuma extensão. No Firefox, basta clicar com o botão direito do mouse, em cima da página, e escolher a opção Ver Código Fonte da Página, ou através da tecla de atalho, Ctrl-U, abrirá uma outra aba com um monte de código aqui no topo da página, e agora você precisa fazer uma busca. Basta encontrar a opção Procurar na Página, ou no atalho Ctrl-F, pelo menos aqui no Firefox. E aqui está. Esse é o site Vírus Total, muito usado especialmente por programadores para identificar arquivos e programas maliciosos que contêm o Recaptia. Até porque, se você ainda não sabe, este site pertence ao próprio Google. Outra forma de identificar o Recaptia é usando a extensão e o bloco Origin. Basta habilitar a opção Sou Usuário Avançado, no ícone de engrenagem, e pronto, ele está bem aqui embaixo. E, como bloqueá-lo? Simples. Basta ir até a linha onde está o domínio do Recaptia, clicar no canto direito da célula da segunda coluna. Quando a célula ficar vermelha, desta forma, significa que em qualquer site que você vier a visitar, todas as requisições do Recaptia serão bloqueadas e você não será rastreado por ele. Mais uma vez, em alguns sites, será necessário resolver o teste para saber se você é um bot ou não. E ao bloquear o Recaptia aqui no Reblock Origin, perceba que um cadeado aparece aqui em cima. Ao clicar nele, você estará salvando essas preferências em um banco de dados local e o bloco se lembrará desta ação sempre que você iniciar o seu navegador e continuará bloqueando o Recaptia nas próximas sessões. Você também pode fazer isso bloqueando domínios de terceiros, mas isso vai quebrar a maioria das páginas. Você pode bloquear cada domínio individualmente e ter mais controle ou bloquear, pelo menos, os scripts e frames de terceiros. E assim, considere-se livre do Recaptia e preservar, assim, a sua privacidade, onde cujo objetivo único é apenas rastrear você. E se você chegou até aqui, eu acredito que este vídeo tenha sido útil para você. Então, considere-se se inscrever neste canal e ativar as notificações. E, clicando em gostei, logo abaixo, você vai dizer ao Google que este conteúdo é relevante para você. E, com isso, há uma chance maior de ele continuar recomendando aqui os nossos vídeos para você. Vou ficando por aqui e nos vemos no próximo. Até lá.